Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um blog, um blog da semana, o que eu como na semana e compartilhando com vocês também sobre o jejum intermitente, como que eu faço. Vou compartilhar aqui com vocês tudinho nesse vídeo, nesse blog, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar, gente, essa minha semana de hoje, que é segunda até sexta-feira, vou compartilhar com vocês essas coisinhas. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que isso ajuda demais no vídeo e eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então, como vocês já viram aí, gente, no início do vídeo, eu já tomei o meu café da manhã, eu tomei café com leite, sem açúcar, sem goçante, sem nada e com meio pão. Por que que eu comi pão hoje? Porque eu amanheci com dor de cabeça e quando eu tenho dor de cabeça eu não faço jejum intermitente, eu acabo tomando café da manhã, mas é raro. Não é enxaqueca, só uma dozinha de cabeça mesmo, então pra não evoluir, pra não enxaqueca, eu resolvi não fazer jejum hoje. Então, esse foi o meu café da manhã e eu iniciei o vídeo com esse café da manhã, né? E agora eu vou compartilhando com vocês no decorrer desse dia, no decorrer da semana, vou mostrar pra vocês o que que eu como na semana e na semana de jejum intermitente. Amanhã, se Deus quiser, eu não estarei com dor de cabeça e eu vou fazer jejum de amado. Todos os dias que der pra fazer, eu vou fazer e vou compartilhando aqui com vocês. Daqui a pouquinho eu vou sair, vou no mercado e vou no sacolão comprar algumas coisinhas pra comer durante essa semana e eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, conferir esse vídeo. Gente, já são 10 pra 11 horas da manhã, agora eu vou tomar um cafezinho, só um cafezinho purão. E daqui a pouquinho eu vou no mercado comprar algumas coisinhas e eu vou mostrando aqui pra vocês. Acabei de chegar, gente, no mercado e do sacolão, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, os vegetais dessa semana. Então, foi isso, gente, que eu comprei, brócolis, couve flor, gengibre em conserva, que eu amo, muito bom. Alho poró já picadinho. Cenoura, chuchu e vagem. Assim, é bem mais fácil, bem mais prático. E couve fatiada. Eu gosto de comprar, assim, gente, já cortadinho, já higienizado, porque aí eu não fico com preguiça de fazer, sabe? Não tem desculpa de fazer. Então, já compro pra semana inteira, já me programo, que eu vou comer durante a semana e já compro pra semana inteira. E aí vou, o que sobrar eu ponho no congelador, se é alguma coisa que sobra e eu vou fazendo durante a semana. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Agora eu vou fazer o almoço e daqui a pouquinho eu volto pra compartilhar com vocês o meu almoço de hoje. Oi, gente, agora já são cinco e meia da tarde. Eu almocei, eu mostrei pra vocês, eram umas duas horas e eu ainda não tô com fome. Se eu tivesse com muita, muita fome, eu ia fazer omelete com ovos. Mas como eu não tô com tanta fome, assim, eu tô fazendo um cafezinho e vou tomar com leite. Então esse vai ser o meu lanchinho da tarde, lanchinho. Que eu não tô com fome, eu só como quando eu tô com fome. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira e hoje é dia de jejum intermitente por aqui. Já tô no meu café purão, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Pra viver este dia de jejum intermitente, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Tem um vídeo no meu canal onde eu falo sobre o jejum intermitente, a minha experiência com o jejum intermitente. Contando tudinho, algumas coisas sobre o jejum intermitente. Eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir depois, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa sobre o jejum, então você assiste depois. Gente, fui trabalhar e cheguei em casa agora, saí meio-dia, meio-dia e dez. Tô esquentando o meu almoço, vou mostrar pra vocês, tá? Vou comer almôndega. Fiz almôndega, eu comprei bastante almôndega e acho que a gente vai comer almôndega a semana inteira no almoço. Então eu fiz almôndega e coloquei um pouquinho dos vegetais, chuchu, cenoura e vagem pra cozinhar rapidinho. E tô esquentando um pouquinho de feijão. Daqui a pouco eu ponho no prato e mostro pra vocês e a gente vai almoçar. Gente, enquanto a comida, enquanto cozinha os vegetais e a comida esquenta, eu vou falando aqui com vocês e conversando com vocês um pouquinho sobre a dieta, né? Sobre o jejum intermitente. Como eu falei de manhã logo cedo, eu tenho um vídeo explicativo aqui no canal onde eu falo sobre a minha experiência, como que eu comecei, como que eu faço o jejum intermitente. Aí daí eu vou pedir pra vocês conferirem esse vídeo, assistirem esse vídeo, tá bom? Pra vocês se interarem um pouquinho mais sobre o jejum intermitente. Então o jejum intermitente eu esqueci de falar ontem, né? Eu esqueci de falar hoje, quando eu comecei. Eu faço o jejum intermitente de mais ou menos 16 horas. Eu parei de comer ontem, era, como eu disse pra vocês, né? A janta de ontem era umas 8 horas, 8h20 mais ou menos, que eu jantei e eu não comi mais nada depois disso. E tomei o café da manhã, que é o café, só o café, sem adoçante, sem nada, que não quebra o jejum. Eu mostrei pra vocês de manhã. E agora eu vou quebrar o meu jejum realmente. Vou fazer a minha primeira refeição do dia, gente. Eu já faço o jejum intermitente já faz mais de um ano. E eu tô super adaptada, graças a Deus, ao jejum intermitente de 16 horas. Praticamente eu faço esse jejum intermitente de 16 horas por uma semana. Na verdade, todos os dias praticamente, né? É raro as vezes que eu tomo café ou que eu como alguma coisa de manhã. Então praticamente eu já tô acostumada com o jejum intermitente e é muito bom. Me trouxe bastante benefícios e eu amo fazer. Me sinto super bem, estou super bem ainda. Daria pra eu esticar um pouquinho mais e almoçar tipo 2 horas, 2h30 da tarde. Mas como eu tô trabalhando, né? Daqui a pouquinho eu tenho que voltar pra escola, eu não tô trabalhando. Então eu tenho que almoçar agora, eu tenho que almoçar agora. Mas se eu quisesse esticar um pouquinho esse jejum, eu esticaria normalmente, sem problema nenhum. Então eu acho que a comida já está quente, eu vou colocar no prato e a gente conversa lá na mesa. Pronto, gente, vou almoçar, já cozinhei os vegetais, já esquentou tudinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então no meu almoço de hoje eu vou comer 2 almôndegas. Eu coloquei 4 colherzinhas de sopa de feijão, 1 colher de sopa de farofa, vegetais e gengibre em conserva, que eu amo. E é muito bom pra enxaqueca também. Então esse vai ser o meu desjejum, meu almoço de hoje. Pronto, gente, comi tudinho, uma delícia. Agora eu vou tomar um cafezinho pra daqui a pouco voltar a trabalhar. Oi, gente, cheguei do serviço, já são quase 6 horas, 5h40 da tarde. Tô com um pouquinho de fome, gente, mas eu não vou comer, porque daqui a pouquinho eu vou jantar, daqui a pouquinho umas 8 horas eu vou jantar. Então eu vou estender, como não tô com tanta fome assim, tô só com um pouquinho de fome e vou tomar um pouquinho de café com leite. É isso que vai ser o meu lanchinho da tarde. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Hoje é quarta-feira, terceiro dia dessa semana de jejum intermitente. Vou compartilhando com vocês. Agora são 8 horas da manhã, vou tomar um café purão de, meu Deus, café sem adoçante, sem açúcar e sem nada. Tá bom? Pra começar esse dia maravilhoso. Gente, eu coloquei muita comida e acabei não comendo tudo. Por isso que é importante a gente perceber a nossa saciedade. Olha o tanto que sobrou e eu vou guardar pra comer mais tarde, né? A gente não pode jogar comida fora, mas a gente não vai simplesmente comendo, sendo que a gente não tá com fome. Eu tava com muita fome e acabei colocando um pouquinho a mais. Mas me saciou e eu vou guardar e depois eu como. Bom dia, gente. Mais um dia nesse Diário da Dieta. Mais um dia de jejum intermitente, tomando meu café purão aqui, ó. Bora lá. Gente, cheguei do serviço agora pra almoçar. Confesso pra vocês que hoje, desses dias todos que eu tô compartilhando com vocês o jejum intermitente, foi um dia que eu mais senti fome de manhã. Umas nove, meia, dez horas. Eu senti muito, muita fome. Então eu acho porque ontem eu comi muito pouco, né? Ontem eu comi pouquinhos demais. E eu fiz bastante coisa. Eu fui no Marechal. Eu fiz bastante coisa. O outro dia foi bem cheio de atividades, assim. Eu acho que foi por isso que hoje eu senti tanta fome. Mas tô tranquilo, tá ok, tá? Agora eu vou almoçar. E só pra falar isso pra vocês. Que hoje foi o dia, assim, que foi o dia que eu mais... Não foi difícil, assim. Mas foi o dia que eu mais senti fome. Fome real, sabe? Eu já tô esquentando a minha comida. Daqui a pouquinho eu mostro o que eu vou comer. Basicamente vai ser o que eu comi ontem. Que sobrou. Feijão, almôndega e couve-flor. E uma colher de farofa e gengibre em conserva. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Bom dia, gente. Último dia desse nosso... Uma semana de jejum intermitente. E o que eu como em uma semana. Hoje é sexta-feira. Vamos... Vou compartilhar com vocês esse último dia. Hoje pela manhã a gente vai tomar café com leite. Então, o café com leite em si, né? Praticamente... Não. Teoricamente ele quebra o jejum. Mas praticamente não. Porque vão em poucas calorias. Então, vai depender muito do que você considera. Tipo, óleo de coco no café quebra o jejum. Mas na prática não quebra. Também o leite também é a mesma coisa. Então, eu vou tomar café com leite. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Talvez quando eu tomar café que eu acordar mesmo. Eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso, tá? De formas de quebrar o jejum. Então, bora lá. Gente, como vocês viram aí, né? No almoço de hoje. O que eu... Como que eu quebrei o jejum. Uma primeira vez na semana. É o único dia na semana, na verdade, que eu vou comer um pouquinho de arroz. Um pouquinho de macarrão. E é a única, única refeição. O único dia que eu comi arroz e macarrão. Depois que eu tirei o macarrão da minha dieta e o arroz. Principalmente o arroz. Onde a gente come mais é arroz. Eu percebi muita diferença. Então, eu retirei todo o arroz. Todo o pão da minha dieta. E é muito claro eu comer esses alimentos. É, lógico que de vez em quando, esporadicamente, a gente acaba comendo. A gente acaba comendo. Como eu peguei marmita hoje, hoje é dia de faxina aqui em casa. Dia de faxina eu não faço comida. Então, dia de sexta-feira, geralmente eu pego marmita. E aí é o único dia que eu como um pouquinho de arroz. E às vezes é macarrão. E um pouquinho de macarrão, como vocês viram. O tanto que eu coloquei no prato. Então, gente, com essa última refeição, eu vou finalizar esse bloco por aqui, né? Quebrando o meu jejum intermitente juntinho com vocês. Compartilhando as minhas refeições, o que eu faço. Pra inspirar as meninas que estão aí nesse processo de emagrecimento. Nesse processo de jejum intermitente também. Principalmente pra falar que jejum intermitente não é um bicho de sete cabeças. Principalmente o jejum de dezesseis horas. Que é o jejum mais tranquilo, mais fácil de fazer. Que é o que eu faço. Que é o que eu compartilhei aqui com vocês. Acho que na segunda-feira que eu não fiz jejum intermitente. Porque eu estava com dor de cabeça. Eu acabei tomando café da manhã. Mas nenhum dos outros dias eu tomei. Hoje eu tomei café com leite. Dia de faxina, como eu vou me esforçar bastante. Eu acabo tomando café com leite. Mas o café com leite, pra mim, não quebra o jejum. O jejum intermitente, você tem que ter em mente assim. Qual que é o objetivo. Qual que é, por que você está fazendo. Eu faço jejum intermitente, não no sentido de entrar em cetose. Mas no sentido de me ajudar a comer menos. E a ingerir menos calorias. E a estar em déficit calórico. Então, por isso que pra mim não quebra o jejum. Colocar leite no meu café, óleo de coco. Isso não quebra o meu jejum. Porque o meu objetivo não é estar em cetose. Mas sim, consumir menos calorias. Deu pra entender mais ou menos, né? Então, se o seu objetivo no jejum intermitente é o emagrecimento, é legal você lançar mão desse tipo de jejum de 16 horas. E na parte da manhã, que é a parte do café da manhã, você não tomar café da manhã. Para de comer às 8 horas da noite. E comer só no seu almoço, só no almoço que você quebra o seu jejum. Que aí vai dar esse tempo de 16 horas, mais ou menos. Que aí você acaba consumindo menos calorias. Mas quando você for quebrar o jejum intermitente, o seu jejum intermitente, cuidado pra não comer demais naquela refeição. Eu não me pesei no início do vídeo, né? Pra compartilhar com vocês. Porque peso, gente, é uma coisa muito relativa. Depois que eu tirei isso da minha cabeça, a questão de peso, sabe? Isso foi uma virada de chave. Então, peso não quer dizer muita coisa que você pesa. Mas sim, o que você tá vendo no espelho. As suas roupas estando folgadas ou apertadas. Isso sim é que faz a diferença. Mas eu mesmo assim, eu vou me pesar pra mostrar pra vocês quanto que eu tô pesando. Algumas meninas gostam de ver. Vou deixar aqui na tela eu me pesando, tá bom? Então, essa foi a intenção, gente, do vídeo. Compartilhar com vocês a minha experiência. E inspirar alguém que seja fazendo jejum intermitente também, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.